Eu e você, você e eu, Jorginho, você e eu, eu e você, eu e você, você e eu. Não existe um pouco sem a manzinha, com o ataque. O que eu quero Eu sou o seu, eu quero ser Eu sou o seu, eu quero ser Eu quero ser o quilo do bando Aleluia! Artista da cozinha, artista dos orgânicos A salva de palmas senhoras e senhores Por responsável pelos calmes aí Você e eu, eu e você Eu e você, você e eu Juntinho! Você e eu, eu e você Eu e você, você e eu Você e eu, eu e você Abertura